Preciso procurar a proteção bugue Ter vários pra atrasar nesse mundão E no futuro vão viver Uma tremenda confusão Menor de 13 já porta PT Já tá fumando uns beck do escadão Já tá conduzindo a nova XP E vai cortar no brau de foguetão Minhas letras não serviram de incentivo Então deixa vai aí que eu vou bolar Fumando um beck junto com os amigos Quem desacreditou vai me aturar Minhas letras não serviram de incentivo Então deixa vai aí que eu vou bolar Fumando um beck junto com os amigos Quem desacreditou vai me aturar Preciso procurar a proteção bugue Ter vários pra atrasar nesse mundão E no futuro vão viver Uma tremenda confusão Menor de 13 já porta PT Já tá fumando uns beck do escadão Já tá conduzindo a nova XP E vai cortar no brau de foguetão Minhas letras não serviram de incentivo Então deixa vai aí que eu vou bolar Fumando um beck junto com os amigos Quem desacreditou vai me aturar Minhas letras não serviram de incentivo Então deixa vai aí que eu vou bolar Fumando um beck junto com os amigos Quem desacreditou vai me aturar Fumando um beck junto com os amigos Quem desacreditou vai me aturar Fumando um beck junto com os amigos Quem desacreditou vai me aturar Fumando um beck junto com os amigos Quem desacreditou vai me aturar Fumando um beck junto com os amigos Quem desacreditou vai me aturar